Olá, meus amores, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso inglês no YouTube. Hello, guys. How are you? How are you doing? Welcome. Sejam bem-vindos. Eu sei que esta aula é um pouco diferente. Eu estou de viagem, mas não queria deixar de fazer esta aula. E é perfeito que o meu namorado esteja aqui, Daniel Guerreiro. Prazer. Daniel Guerreiro. É maravilhoso que ele esteja a ter esta conversa connosco, porque hoje vamos falar sobre pessoas. E como apresentar pessoas, ou seja, eu se estivesse a falar sobre o Daniel, eu baloei-se um bocadinho, mas não há problema. Eu se estivesse a falar sobre o Daniel, eu diria, se vocês jogassem e eu quisesse apresentar o Daniel, eu diria, hi, this is Daniel, he is an awesome guy. Ele é um homem maravilhoso, um rapaz maravilhoso, um tipo maravilhoso. Um tipo. Falamos de baixo. Daniel is my boyfriend. O Daniel é o meu namorado. E vocês irão-me perguntar, what does he do in his free time? O que é que ele faz no seu tempo livre? What does he do in his free time? Eu podia dizer, Daniel in his free time, o Daniel no seu tempo livre likes to drive. Daniel in his free time likes to drive. O Daniel no seu tempo livre gosta de conduzir. Pronto. Agora, vocês queriam saber a idade do Daniel, mas qual é a idade do Daniel? How old is he? Vocês perguntariam, eu diria. Eles estão a querer saber muita coisa sobre mim. Tu estás a dar a informação toda, mas tudo pode para ti. Estão a querer dizer que eles estão a fazer a ti? Não, não, não. Estão interessados em ti? Vocês estão interessados na Daniel. Olha que ele é meu namorado. Tu ensinaste as pessoas a dizer, Daniel is my boyfriend. Daniel is my boyfriend, not your boyfriend. Ok? Ok. How old is he? How old is he? Vocês queriam saber a idade dele? Eu diria, Daniel is 29 years old. E vocês já sabem dizer os números, já sabem falar sobre a idade. Agora, por exemplo, o que é que vocês gostariam de saber? O que é que o Daniel faz da vida? Vocês perguntariam, does Daniel works? Ou, where does Daniel works? Onde é que o Daniel trabalha? E eu diria, Daniel works é de Portugal mental. O Daniel trabalha na Portugal mental. Daniel works at Portugal mental. Próxima pergunta. Vocês gostariam de saber, para além de onde é que ele trabalha, o que é que ele faz da vida? Então, o que ele faz da vida? O que o Daniel faz da vida? O que o Daniel faz da vida? Para a vida, estou a responder à pergunta. Daniel is a mental coach. Daniel is a mental coach. O Daniel é um treinador comportamental. E pronto, eu iria vos falar assim do Daniel. E vocês poderiam fazer estas perguntas a outra pessoa para saber mais dela. E é ótimo porque assim vocês criam conversa, esclarem assim também as vossas dúvidas, podem ser assim um bocadinho com os cus, fazerem corte e costura um bocadinho, falar da vida das outras pessoas. It's always fun. Eu queria ver a reação dele. E é isso, meus amores. Obrigada por assistirem a mais um vídeo do nosso Simples, não se esqueçam se estão a gostar dos nossos vídeos aqui no canal do YouTube. Deixem like, partilhem com os vossos amigos familiares. Obrigada também ao Daniel. Foi um crito. Em viagem. MBW. MBW. Tá? Não tratamos disso. Ok. O que você me chamou? O motor driver? Não. Bem que está aqui. Aqui na mãe do Bot. Agora há esta subida, não é? Não. Não. Ok. O motor. O motor. O motor. O motor. Muito obrigado por assistir. Tchau, tchau. 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 Tchau.